pra você curtir junto com ele, ok? Então vem ele aqui no programa Sozão Popular, Alex Alves! Chega mais! Oi Alex, tudo bem? Como que você tá? Opa, pega aí. Como que você tá? Bom demais, né? Bem-vindo aqui de volta. Sempre lançando meu CD novo, né? Lançando seu CD. Tem um CD que tá ali, inclusive, né? Pega o CD novo aí pra mim, aí. Daqui a pouco ele pega. Quando eu só tornei lá na Bahia. Foi muito bom, passei 37 dias. Nordeste, estive em Salvador. Gravando algumas cenas do clipe da música Loucura. Depois eu disse pra Valente, Coité, né? E aquela região ali todinha de Santa Luz. Depois Irecê na Bahia, que é a minha cidade. Depois Central, Jussara, a Guarda Nova de La Palma, onde eu estive lá pra ir na participação. E também alguma entrevista. Rádio Líder FM, Caraíbas. Jussara FM, que é a minha cidade. Juntamente com meu parceiro Raimundinho. Ó, eu quero mandar um abraço especial nós dois juntos pra AD Studios. AD Studios, meu parceiro, rapaz. Acompanha a gente. É esse aí que faz os fly, os artistas. Sim, faz os caminhões. Faz os caminhões, faz os ônibus, né? Os carros, exatamente. Então, bora aí. Alex Alves cantando pra vocês aqui no programa Explosão Popular. Eu cheguei em casa pra aquele vazio Subi um arrepio e veio o calafrio Só de imaginar que você não estava Eu vi o portão bater E sei que era você Mas era só o vento me avisando Que você não voltava São cinco da manhã e eu não consigo dormir Tô mais podado, parecendo um zumbi Tudo isso vai passar Vou me recuperar Depois eu quero ver você correr atrás de mim Eu tenho pena do seu coração Trocou a mão por uma ilusão Depois que eu descobri que só foi a aventura Loucura, loucura Eu tenho pena do seu coração Trocou a mão por uma ilusão Depois que eu descobri que só foi a aventura Procura, loucura Eu cheguei em casa pra aquele vazio Subi um arrepio e veio o calafrio Só de imaginar que você não estava Eu vi o portão bater E sei que era você Mas era só o vento me avisando Que você não voltava Subi um arrepio e veio o calafrio São cinco da manhã e eu não consigo dormir Tô mais podado, parecendo um zumbi Tudo isso vai passar Vou me recuperar Depois eu quero ver você correr atrás de mim Eu tenho pena do seu coração Trocou a mão por uma ilusão Depois que eu descobri que só foi a aventura Loucura, loucura Eu tenho pena do seu coração Trocou a mão por uma ilusão Depois que eu descobri que só foi a aventura Loucura, loucura Eu tenho pena do seu coração Trocou a mão por uma ilusão Depois que eu descobri que só foi a aventura Loucura, loucura Eu tenho pena do seu coração Trocou a mão por uma ilusão Depois que eu descobri que só foi a aventura Loucura, loucura Não fale mais do meu nome, não me telefone Por favor, não pergunte por mim Vê que você me esquece Só me sente bem longe, vira a cara E finge o que não vi Mas eu não vou mentir Tá doendo lá no fundo sem você Eu não consigo mais dormir Vamos fazer assim Melhor não me procurar Porque morro de medo Te te perdoar Eu tô falando mal de você E você nunca soube Mas eu não sei Você me pude Porque quiser Eu aposto Você não vai perder Eu volto Ela não vale um real Mas eu adoro Não fale mais do meu nome, não me telefone Por favor, não pergunte por mim Vê que você me esquece Só me sente bem longe Tira a cara E finge o que não vi Mas eu não vou mentir Tá doendo lá no fundo sem você Eu não consigo mais dormir Vamos fazer assim Melhor não me procurar Porque morro de medo Te te perdoar Eu tô falando mal de você E você nunca soube Mas eu não sei Se mil por quem quiser Eu aposto Você não vai perder Eu volto Eu tô falando mal de você E você nunca soube Mas eu não sei Se mil por quem quiser Eu aposto Você não vai perder Eu volto Eu tô falando mal de você E você nunca soube Mas eu não sei Se mil por quem quiser Eu aposto Você não vai perder Eu volto Eu tô falando mal de você E você nunca soube Mas eu não sei Se mil por quem quiser Eu aposto Você não vai perder Eu volto Ela não vale um real Mas eu adoro Eu tô falando mal de você E você nunca soube Eu aposto Eu aposto Você estava conversando aqui Batendo papo Batendo papo Adoro 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 Música é boa Não é meu Música Eu acho que é uma coisa que Você pode estar triste Por mais que a música seja uma sofrência Ela te traz uma memória boa Te traz uma coisa boa Deixa a gente animado Começar o dia com tudo Não bagunça Então eu espero Papo 16 Meu amigo Alex Eu tô sabendo que você grava Suas músicas em casa Grava Eu tô no estúdio A gente grava Você produz As suas próprias músicas Ou também você Produz de outros artistas Tem de outros Mas eu trabalho com Pokémon Há 13 anos Que teve também Um mês passado Foi os meninos do Pablo Em casa também E é uma honra Sempre Quando a gente recebe Os caras aí Da música Que nem Pablo Que nem os meninos do Mato Grosso e Matias Eu tô bem que recebi um vídeo No meu aniversário O cara do Gustavo Lima Mandou um abraço Eu nem acreditei Quando eu vi É mesmo Alex É bom demais Esse é o sucesso E qual que é a ajuda Amigo a partir das 2 da tarde Almoço na faixa Juntamente com Alex Alves Não paga nada E vocês É meus convidados Começa 2 da tarde Buchada de bode Carne Almoço com Alex Alves E se quiser combinar Uma resenha aí Viu Alex Com certeza Afiar os dentes aí É verdade né E tá com o convite Mais uma vez Ela só fala que vai lá em casa Tem um tempo que ela vai em casa Vamos alinhar isso certinho Passa o telefone de contato Pra show Gente Telefone pra contato 011 São Paulo 9128 1490 Falar com o grande massa Empresário que tá assistindo Tá lá no escritório assistindo Beijo Marcia Saudades E o seguinte As redes sociais Alex Alves Oficial 2020 Né Também Instagram Facebook A gente tá em 2019 Só pra te atualizar Não mas é Eu sei Mas é a marca registrada É porque tem a sua marca Quando você registra Então Pode ter 50 mil Alex Alves Mas oficial Alex Alves Só tem um que é eu Por aí né Tem um bocado Graças a Deus Rebeca Obrigado por o carinho Obrigada Alex Por você ter vindo hoje No meu programa Tá bom Sabe que é um prazer Estar aqui Você no meu programa Com certeza E as portas tá abertas Com certeza Sempre Se você não quiser Chamar sua mãe Pra ir de carro É só pegar o metrozão Parar do lado de casa Na Marachã de Odorno Do lado da Barra Eu tô bem onde No metrô Não é só de carro Não é onde metrô De Uber Não pode passar O endereço da sua casa Não viu Alex Não não Só pra você Nós vamos lá É não Só pra você Beleza Alex Obrigada Tchau galera Tamo junto e misturado Até domingo Dia primeiro Juntamente com Alex Alves Bairro dos Amigos E muitos convidados Valeu Beijo Alex Tchau É isso aí galera Alex Alves Aqui no programa Explosão Popular Se você quiser assistir O programa É muito fácil Todos os sábados Às 22 horas Aqui no canal 3 da Nete Na TV Guarulhos